Música Oi, oi galera! Eu sou a Raíssa e você está no canal Um Livre Só E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o planeta dos macacos, do Pierre Bourne Esse livro vai contar pra gente a história de três astronautas que partem em missão e encontram um planeta muito parecido com a Terra E decidem pousar ali pra explorar aquele planeta Da nove deles eles conseguem ver que tem ali uma cidade, então eles sabem que esse planeta é habitado E aí eles encontram lá uma cachoeira e depois de constatar que a água não é tóxica, eles decidem dar um mergulho O que é uma ideia muito idiota por sinal Você não sabe se os habitantes daquele planeta são hostis ou não E aí você decide dar um mergulho, você vai nadar? Pra quê? Né? E aí depois de constatar ali que o planeta é bastante parecido com a Terra Eles decidem dar um nome pro planeta de Soror E é aí que a arrogância do ser humano começa a ficar evidente pra gente nesse livro aqui Porque assim, se o planeta é habitado, provavelmente os habitantes daquele planeta já deram um nome pra ele Só que o ser humano, na sua arrogância, é incapaz de achar que em qualquer outro planeta As pessoas que vivem ali tenham dado, os seres né, não as pessoas, no caso Tenham dado já um nome pra aquele planeta É o ser humano que vai dar o nome pra aquele planeta Quando eles estão lá nadando, eles encontram uma mulher que anda inteiramente nua E tem um comportamento muito esquisito pra um ser humano E é aí que eles descobrem que esse planeta é habitado por humanos e macacos Só que em Soror, a espécie racional, dotada de fala, de inteligência Enfim, que tem os cientistas, os pesquisadores, são os macacos Os humanos aqui são como os nossos chiponzés aqui da Terra E pior, eles descobrem que os humanos aqui são caçados Tem caçadores de gente E esses humanos são vendidos pra zoológicos e centros de pesquisa E é aí que começa a grande sacada desse livro O planeta dos macacos é sobre a arrogância humana Como a gente se julga a espécie mais inteligente, mais apta E ainda assim nós somos a única espécie que destrói o seu próprio habitat Esse livro é uma crítica sobre maus tratos a animais Todo mundo já deve ter visto uma fala de empresas que fazem testes em animais Falando que tudo é feito com muita humanidade Eles não sofrem E é nessas horas que eu penso Por que que uma empresa de, sei lá, cosméticos, por exemplo Precisa fazer testes em animais Alguém aí já viu um hamster usando batom? Ou um cachorro usando batom? Não, né? Pois é Em outros países do mundo, testes com animais já foram proibidos E aí eu começo a me perguntar Por que que no Brasil isso ainda não foi proibido? É por causa do costume, né gente? Porque as empresas estrangeiras que não fazem testes em animais Elas não faliram Elas estão aí até hoje Se vocês pesquisarem na internet Todo mundo vai descobrir quais são Então eu cheguei a uma conclusão Descaso O ser humano não tá nem aí A gente acha E aqui no Brasil a gente ainda tem isso muito em voga Apesar de vários órgãos de proteção ambiental Várias ONGs que fazem um trabalho muito bonito Então a gente ainda tem essa ideia, né? De que os animais estão aí pra servir a gente Porque a gente é espécie racional E como eles não são racionais A gente pode fazer deles o que a gente bem quiser E aí eu me pergunto Se sobrar só o ser humano O planeta não vai durar muito não, minha gente A grande sacada desse livro Tá em ele chocar a gente Promovendo uma inversão de papéis Aqui, como os macacos são a espécie racional Eles tratam os seres humanos Que são os animais Da mesma forma como a gente trata os nossos animais Aqui, né? Como a maioria, né? Como a ciência, fazendo testes, enfim Tem um momento aqui que é muito engraçado Que um dos astronautas Depois de, né? Enfim Boa parte do livro Ele tá visitando um centro de pesquisa E o cientista, que é um chimpanzé Tá mostrando pra ele a pesquisa que ele faz em humanos E a gente, como o livro é narrado por esse astronauta A gente vê as impressões dele naquilo Ele fica muito horrorizado Porque ele é um ser humano E ele tá vendo um ser humano servir de experimento E ele fica revoltadíssimo Ele fica indignado E aí o chimpanzé pergunta pra ele Primeiro chimpanzé usa aquela frase De que tudo é feito com muita humanidade Fica claro que não é, né? Eu acho que mesmo se eu fosse Narrando um experimento em animal Eu ia achar que não era Porque, enfim E aí ele pergunta pro astronauta Vocês fazem esse teste no seu planeta também? Ele sim E chimpanzé Você fica revoltadíssimo O Planeta dos Macacos É um livro provocador Que coloca a gente pra refletir a cada página É um conselho aí Pros professores que quiserem abordar esse tema De preservação ambiental Mostrar-se aos animais de um jeito diferente Dar esse livro pros seus alunos Eu garanto que vai ser uma discussão ótima em sala de aula E eles vão sair mudados dessa leitura Não tem como ler esse livro E não ser modificado de alguma forma E é muito por isso Porque esse livro me chocou Esse livro me pôs pra refletir sobre coisas Que eu já refletia há bastante tempo Que ele se tornou Eu não tenho a menor dúvida em dizer isso pra vocês Um dos meus livros preferidos da vida No final do ano Quando eu fizer aquela listinha de melhores livros de 2017 Esse livro vai estar com certeza Se não tiver me cobrem Porque tem que estar Eu preciso terminar esse vídeo elogiando Essa edição maravilhosa da editora Aleph O livro tem essas bordas arredondadas A diagramação é super boa Super confortável de ler Páginas amareladinhas E o papel, gente Além de ter uma edição linda Os detalhes do livro são incríveis O papel dele é um papel bem grossinho É muito bom de ler E tem alguns textos de apoio Que ajudam demais na leitura Parabenizar a editora Porque assim Um trabalho excelente Pegar um livro que já é muito bom Com trabalho de edição muito bom também Põe na leitura muito mais interessante Então se você se interessou por essa história E quiser comprar Vou deixar o link aqui embaixo Vale a pena Comprando livros Usando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos Você ajuda a financiar o canal Com uma parcelinha da sua conta Se você gostou desse vídeo Não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo Para me ajudar na divulgação Se inscreve no canal Para não perder nenhuma novidade E ativa as notificações Não deixa de seguir o blog Em todas as redes sociais Que vão estar no box de descrição É isso Beijo, tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau